Olá, eu sou o Rodolfo Ward, coordenador do projeto Arte e Inovação em Tempos de Pandemia, aprovado em edital pela Universidade de Brasília e estou aqui agora para apresentar um pouco do projeto. O projeto é um projeto de lives, de produção audiovisual, que nós convidamos artistas, pesquisadores, membros das comunidades tradicionais e da cultura popular para apresentar um pouco do seu projeto, apresentar um pouco da sua comunidade, porque são pessoas de diversas áreas do Brasil. Nós tivemos indígenas de Roraima, nós tivemos rapper daqui do Distrito Federal, inúmeros pesquisadores, tanto da UNP como da USP. Então, assim, é um projeto que está caminhando por todo o território nacional. Nós queremos trazer essa questão da regionalidade, nós queremos trazer também essa questão da cultura local e contribuir para a criação de uma cultura realmente brasileira, uma cultura nacional. Nós buscamos, como artistas e pesquisador, criar essas ações que vão de encontro ao pensamento de Mário de Andrade, também da função social da arte e o interesse pela cultura, pela formação de uma cultura nacional, autenticamente nacional. Então, nós desenvolvemos esse projeto, que foi contemplado no edital da Universidade de Brasília. Agradecemos a oportunidade pela Universidade de prontamente, rapidamente, lançar um edital para utilizar os seus pesquisadores, os seus técnicos administrativos, a sua massa cinzenta, a sua massa pensante, para criar soluções de combate ao Covid. E nós conseguimos agir rapidamente e somos um dos únicos projetos aprovados que representa as artes visuais da Universidade de Brasília. Então, esse projeto já teve duas edições com inúmeros nomes, que a gente pode citar, inclusive, o meu orientador, que é uma rocha, que é um professor da UFG e da Universidade de Brasília, atual secretário de Ciência e Tecnologia. Nós também fizemos com o grande nome da arte e tecnologia brasileira, que é a Suzete Venturelli, e teve uma temática de arte computacional em tempos de pandemia. Nós também fizemos com algumas lideranças indígenas, a Aveline Bunyaká, de Minas Gerais, conversamos sobre a importância da liderança da mulher indígena em meio à pandemia. Fizemos também com outro grande nome indígena, que tem circulado pelo mundo e levado a cultura brasileira pelo mundo, que é a professora Célia Chacriabá. Então, nós conversamos com ela sobre inovação e liderança feminina, novos desafios na luta dos povos indígenas. Também conversamos com o professor Jaider Esbel, de Roraima, e falamos sobre arte indígena, arte contemporânea brasileira. Conversamos com o GOG, o rapper de Brasília, um grande nome do rap nacional. Conversamos sobre o movimento hip-hop em meio à pandemia. Então, você vê que o projeto é extremamente integrador, transdisciplinar, e estamos aí buscando novas parcerias para continuar o projeto. Ao finalizar o projeto, nós iremos lançar três livros com ISBN e iremos traduzir para três idiomas, que serão português, inglês e espanhol. Então, procuramos parceiros também para tradução, para publicação do livro, e o projeto continua. Pretendemos lançar ainda, fazer ainda mais, pelo menos, mais 12 edições. E estamos aí à disposição com uma grande parceria do Media Lab BR, da UFG e do Media Lab UNB. E agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.